Querido prefeito, estamos aqui para lhe pedir manutenção dos brinquedos da Praça Balbino Machado. Irei mostrar um pouco do nosso parquinho que há muito tempo foi esquecido. E vocês estão vendo, essa é a situação do nosso parquinho. Vamos compartilhar e mude esse vídeo para chegar alto ao prefeito Rui Filho. Música